E deixa eu mandar um abração especial pra toda rapaziada da TR Distribuidora de Aço, a melhor de Sergipe, a organização meu amigo, Edivaldo, curtindo ao vivo! Essa mulher tá me matando, me acertou o coração, por mais que eu queira esquecê-la, minha alma me diz que não. Meu coração magoado, perigo e abandonado, não sei porquê, a vida me trata assim, por favor, alguém me tira essa dor. Ai, coração espinhado, como dói esse medo de amar, ai, como me dói esse amor. Como me dói, como me dói o coração, quando sozinho ficamos, não sei porquê, a vida me trata assim, por favor, alguém me tira essa dor. Ai, coração espinhado, como dói esse medo de amar, ai, como me dói o coração. Não me dói esse amor. Não me dói esse medo de amar, ai, como me dói esse medo de amar, ai, como me dói o coração. Como dói ser esquecido, como dói o coração. Coração Como dói se sente vivo Sem você comigo, amor Coração espiado Coração malvoado Coração apaixonado Coração espiado Coração espiado Coração espiado